Música 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 A quem eu lhe contarei que este mundo mora com quem Vou a reir com quem vou ajudar a quem Eu lhe contarei de mim Se eu já é cantado e não consegui Recoberando amor e tente aqui Talvez há um destino que não seja para mim Uma vez mais me toca chorar e sufrir Dime que te sentir, dime que puedo hacer Siempre me toca a mi, en el amor perder Dime que te sentir, dime que puedo hacer Siempre me toca a mi, en el amor perder Siempre me toca a mi, en el amor Dime que te sentir, dime que puedo hacer